Fala minha galera do YouTube, beleza? Aqui foi o Ligo BR, trazendo mais um vídeo e hoje, galera, a gente vai gravar aqui e slitter no canal, tá? Então já vai deixando o like, compartilha aí, tá? Com seus amigos, então vamos lá pra nossa partida, porque comecei agora, não sei se eu tô bom, não sei, não sei, eu não sei se eu tô ruim, tá? Vamos, então vamos nessa aqui tentar ser bom, ai, quase morri, ser bom aqui nessa partida, quase morri ali, galera, mas tudo bem, mas eu meto esse cara aqui, problema é dele, problema não é meu, que eu não morri, então, ai, essa cobrinha, ai, aqui, acho um cara grande, acho um cara grande, ô, Pelegrino, vem cá, vem cá, Pelegrino, Hum, ah, mano, mentira, galera, eu sou muito ruim, tô muito ruim nesse gilitério, eu tô cagaço no gilitério, galera, vamos lá de novo, vou tentar mais uma vez jogar gilitério, toma, toma na sua cara, ó, vou ser distraído demais, cara. Hum, hum, gravando Hum, graviola Hum, graviola Tá dragon Ah, mano, tá de brincadeira com minha cara, galera, eu tô ruim demais Hum Toma na sua cara, se arrependa do que tu fez, otário Eu tô muito bom aqui, galera Aqui é pra demonstrar Quem é o pró Tomando a sua cara E ainda mais por cima, galera Galera, a gente Vai entrar no rock mesmo Se eu matar esse carinha A gente vai pro rock Vamos lá matar esse carinha Vamos pra gente entrar no rock Vamos Ah, mano, galera Ó Eu vou dar um corte aqui Quando Eu vou entrar uma partida Outra partida eu já volto, tá? Galera, voltei aqui Eu tava ali Tipo Não sei Eu tava tentando Conseguir ser maior do que eu conseguia E eu não Agora que eu consigo matar o gigante Ah, não, não fez quase nada Ah, que porcaria, velho Eu odeio quando eu morro, galera É muito ruim, velho Você ficar com trauma Ah, não Eu perdi Que droga, cara Aí a gente Ah, vou matar esse retardador de novo Aí você não tem como achar mais E aí Os cara Tá boladão Porque ele morreu Porque esse cara aqui acabou de morrer Deve tá bolado Ele não tá bolado Porque aqui é Aqui é Ó Eu tava tentando Vou sair Não, eu quero jogar Galera, eu tava tentando jogar no online Eu sou uma bosta Eu vou botar no gelidário Ó Eu vou botar aqui o nome, galera Aqui Ah, não é botar o nome Não Sabe aí Já agora que apareceu Eu vou ter que colocar É Sorte Pronto Pode ser só aí Pronto Agora vamos ver Se a gente tiver Vem sorte Galera Vamos ver se vem sorte Oh Bumbum De repente vai lá e morre Toma bicho piruleta Toma na sua cara Bicho piruleta Que boca do bicho piruleta morreu O bicho piruleta vai lá e morre Porque ele virou ladrão de E Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu dei uma sorte Eu vou matar o primeiro Eu tô em vigésimo quarto Agora que eu mato Agora que eu mato Agora eu vou te matar Ai morreu, morreu, morreu Tomando a sua cara Ô galera Por favor dá like aí, tá? Pra ajudar Ai, no canal, tá? Deixa eu ver aqui galera Se tem alguém com Eu não cansei, eu cansei de jogar Mas galera, esse vídeo vai acabando por aqui Se você gostou dá um like, compartilha aí, tá? Então fui E... Compartilha aí, por favor, tá galera? Mesmo, porque Isso ajuda muito aí no canal, tá? E por favor Se inscreve, tá? Então fui E falou